Você sabe quem você é? E não estou me referindo ao que as pessoas falam sobre você, e muito menos o que você pensa sobre você mesmo. Porque acredite, às vezes a gente pensa coisas completamente opostas a quem a gente é de verdade. E esse vídeo é pra te ajudar a entender a sua verdadeira identidade, a sua identidade celestial. Essa identidade celestial é como Deus te chama. Quem o céu diz que você é? Como que você é conhecido no céu? Não é o que as pessoas falam sobre você aqui na Terra, nem o que você pensa sobre você. As duas coisas mais importantes que a gente precisa ter bem claras na nossa mente e na nossa vida, porque a nossa vida inteira vai depender disso. A forma que a gente vê a Deus e a forma que a gente se vê, que a gente se enxerga, vê a nós mesmos. Aquilo que nós pensamos sobre Deus vai determinar o nosso relacionamento com Ele. Por isso que o diabo vai passar toda a sua vida tentando destruir a forma que você vê a Deus e a forma que você vê a si mesmo. Ele vai tentar, de todas as formas, fazer você ver a Deus como um Deus mau ou algo errado ou mentira sobre Deus. Porque se você não conhece Deus de verdade, você não vai se relacionar com Deus de verdade. Você não vai ter o pensamento correto em relação a Ele, não vai conhecê-Lo, não vai viver o que Ele tem pra você. E você também não vai viver o que você foi criado pra viver. Por isso que o diabo vai passar a sua vida, sua vida, você na Terra inteira, tentando destruir o que você pensa sobre Deus. Ai, Deus é mau, ai, Deus isso. Muitas pessoas têm visões muito erradas de Deus, mostram isso pelo meio das atitudes, o que falam, o que acreditam. E a questão é que também o diabo vai atacar a sua vida inteira, a sua identidade. Desde criança, ele vai tentar destruir você. Você já viu a historinha do elefante? Que ele cresceu preso numa cadeira desde criança, porque as pessoas prendiam ele lá e batiam nele pra ele ficar lá e obrigavam o elefante a ficar na cadeira. Tanto que, mesmo ele sendo muito maior do que a cadeira, ele não conseguia sair, porque ele acreditava numa mentira. Ele acreditava que aquela cadeira era o que prendia ele. Pra gente, essa cadeira, muitas vezes, representa mentiras, padrões de pensamentos que a gente acredita sobre nós, que levam a gente a agir de uma forma errada. E essa cadeira, que é a mentira da identidade, é o que a gente vai conversar agora. Porque se você não sabe a sua verdadeira identidade, a sua identidade celestial, como que o céu te chama, você não vai viver o que Deus tem pra você. Você sempre vai viver a partir daquilo que você acredita sobre você. Se você acredita que você não consegue, você não vai conseguir. Mas o que Deus fala sobre você? Porque Deus, ele quer que você cumpra grandes planos, ele quer que você viva o que ele fez pra você, o que ele planejou. Mas você entrar nesse destino e você obedecer o que Deus tem pra você, vai depender de você acreditar. Porque se você acredita, você vai tomar um passo. Senão, você não vai viver. Não vai acontecer automaticamente. Depende de você agir e fazer a sua parte, mas você tem que acreditar. Então, o primeiro lugar que você vai encontrar a sua verdadeira identidade, aquilo que é a verdade sobre você, é na Bíblia. O primeiro lugar que você tem que ir pra ver a sua identidade é na Bíblia. Não é o que você sente, não é o que você pensa. Porque às vezes, desde criança, a gente foi ensinado a sentir coisas ruins sobre nós mesmos. A pensar coisas erradas. Ou às vezes, porque como a gente nasce num mundo caído de pecado, os nossos sentimentos estão contaminados pelo pecado, né? Só porque você sente um desejo pecaminoso, você começa a acreditar que você é aquele pecado. Então, você começa a pegar aquele pecado pra sua identidade. Você começa a se chamar por aquele comportamento pecaminoso. Sendo que aquilo é um comportamento pecaminoso, não é você. Você é maior do que aquele comportamento. Você não é o que você sente. Você é o que a Bíblia diz que você é. Vão ter várias mentiras que o diabo vai ter lançado sobre a sua vida pra você acreditar. Por exemplo, a mentira do medo. Eu sou medrosa, eu sou medrosa. Não, você não é. Isso é um sentimento, entende? Você não é um sentimento. Eu vou te dar um exemplo pra ficar mais claro. Eu cortei o meu dedo num acidente na cozinha, limpando assim as coisas. E eu estava com esse machucado na mão. Tanto que quando assim, ele estava recente machucado, até filmei. E o Espírito Santo falou muito comigo através desse machucado. Porque ele me falou assim, Giovana, você tem um machucado na sua mão. Então, você está com esse machucado. Você está com essa ferida. Mas você não é essa ferida. Essa ferida é algo que está em você. Mas você não é essa ferida. Você é muito maior do que essa ferida. E às vezes, a gente, assim, as pessoas passam por momentos traumáticos. Passam por situações dolorosas. Que tem uma ferida nelas. E elas começam a dizer que elas são aquela ferida. Mas isso é uma ferida em você que vai sarar. Você não é essa ferida. Igual a ferida na minha mão. Ó, já está bem sarada, na verdade. Mas eu machuquei a mão. Aquele machucado estava em mim. Eu não ignorei que estava doendo. Eu não ignorei que estava machucado. Mas eu não me determinei por aquele machucado. Não comecei a falar, gente, eu sou um machucado. Eu sou uma ferida. É a mesma coisa. Você não é aquilo que acontece com você. Você não é o que fizeram com você. Você pode escolher fazer algo com o que fizeram com você. Se alguém fez alguma coisa ruim, traumática com você. Acredite, eu já passei por muitas coisas ruins e que fizeram comigo traumáticas. Mas eu não sou atraumatizada. Porque eu escolhi não ser atraumatizada. Eu escolhi não ser isso porque a Bíblia não fala isso sobre mim. Eu escolhi ser o que a Bíblia diz que eu sou. E acredite, é um processo que a gente vai passar a vida inteira. Porque todo dia a gente é atacado na nossa identidade. Todo dia a gente precisa se lembrar da nossa identidade. Porque a nossa identidade é a coisa mais importante sobre nós. Você vai viver o que você acredita sobre você. Se hoje você acredita que você não consegue algo, a verdade não é que você não consegue. Você não consegue porque você acredita que você não consegue. Entende? O que você acredita sobre você na sua identidade vai refletir em todas as áreas da sua vida. Você precisa entender o que a Bíblia diz sobre isso e realmente internalizar. Vou te dar um exemplo sobre nascer de novo. Muitas pessoas, depois que entregaram a vida para Jesus, são cristãos, nasceram de novo, elas ainda ficam com autocomiseração. E ficam assim, Ah, eu sou um pecador perdido. Não, você não é. A Bíblia diz que você é um santo. A Bíblia diz que vocês eram pecadores. Quando não conheciam a Deus. Mas hoje, o que a Bíblia nos chama? Santos. Vocês são santos. Nós somos santos. Geração eleita. Sacerdote real. Nós somos uma nova criação. Então, você que nasceu de novo e entregou a vida para Jesus, você é uma nova criação. Uma nova criatura. Mas a questão é, não pega só a palavra rasa. Entende o que isso realmente significa. Como isso se aplica na sua vida. Vamos lá, vou desenhar para você. Você é uma nova criatura. Você era um ser. E esse ser não foi só lavadinho. E tá, virou melhorzinho. Jesus não te melhorou. Ele te transformou completamente. Ele te tornou um outro ser. Quando você nasceu de novo, você virou um outro ser. Você virou um ser espiritual. Você é semelhante a Deus. Você tem a natureza de Deus. Você se tornou filho de Deus. A sua identidade é de filho, de filha. Então, não é para você só falar de forma vazia. Ah, eu sou filho de Deus. Não, para por um minuto. Se for necessário, para por um mês. Para você entender o que significa ser filho de Deus. Por um mês, pensa todo dia. O que é ser filho de Deus? Eu sou filha de Deus. O que isso realmente significa? E começa a trabalhar isso no seu interior. Filho, filha. Trabalhar a paternidade. Tá, o filho, ele tem acesso ao pai. Um filho é cuidado pelo pai. O pai é quem dá o gênero para o filho. O pai é quem dá a identidade para o filho. O pai é quem provê, quem cuida, quem protege. Começa a pensar e aplicar isso na sua vida. Porque quando a gente vive a partir dessa revelação, a gente vai quebrando as mentiras, sabe? As correntes, assim, que colocavam na gente, como prende o elefante. E vai vivendo o que Deus tem para nós. Eu vou te dar um exemplo que aconteceu muito comigo. Quando o Senhor me chamou para gravar vídeo, eu falei não. Em 2017, eu falei que não ia gravar. Porque desde criança, eu passei por muito bullying na escola também. E eu tinha muita vergonha e eu tinha medo. Eu tinha muito pânico de rede social. Medo, pânico. Eu sentava na frente da câmera, eu chorava. E o Espírito Santo me chamou e eu falava que não, porque eu falava para ele mentiras sobre a minha identidade. Deus me falava a verdade e eu respondia com mentiras, porque eu acreditava na mentira. E o Espírito Santo veio estar transformando, né? Veio transformando a minha identidade, a forma como eu me vejo. Porque a forma como eu me vejo determina como eu ajo, determina a minha obediência. Então, eu comecei a obedecer mesmo quando eu não conseguia. Eu chorava e falava, ai Deus, eu quero obedecer, mas eu não consigo. E eu fazia muito assim, Senhor, eu já estou falando do Senhor que vai dar errado, mas eu vou obedecer. E eu obedecia e o Espírito Santo ia quebrando essas correntes na minha identidade. E uma dessas vezes, eu estava aqui sentada. O Espírito Santo me falou assim, você é uma gigante no mundo espiritual. Quando o Espírito Santo me falou isso, eu não acreditei. Porque eu olhei pra dentro de mim e em vez de eu ouvir as coisas e concordar com o que Deus falava, e eu ouvir aquilo que Ele falava na Bíblia, eu comecei a repetir pra Deus todas as mentiras que eu acreditava sobre a minha identidade. As mentiras que as pessoas falavam sobre mim, as mentiras de família, de mim. E eu comecei a dar desculpas pra Deus. Deus, como é que eu sou gigante no mundo espiritual? Eu sou ninguém, eu sou pequena. Eu comecei a falar muita coisa pra Deus errado sobre a minha identidade. Mentiras e desculpas sobre a minha identidade, em vez de aceitar o que Deus me falou. Então, foi passando bastante tempo. O Senhor foi trabalhando muito a minha identidade, tem trabalhado ainda, porque a nossa identidade, ela é atacada todos os dias pelo inferno. Então, a gente precisa todos os dias se lembrar de quem a gente é. E trazer a memória, porque senão você vai aceitar as mentiras do diabo sobre a sua identidade. Quando Deus falar pra você que você é uma pessoa santa, você vai falar, ah, não, mas eu pequei semana passada. Não, mas você nasceu de novo, você não é um pecador, você é um santo lutando contra o pecado. Então, você é um santo que luta contra o pecado. Você não é uma pessoa que vive jogada, largada, controlada pelo pecado. Não, você tem a natureza de Deus. E eu comecei a me abrir pro Senhor, pra Ele trabalhar a minha identidade. E depois de quatro anos, eu fui fazer um exercício profético. E um dos exercícios que eu, inclusive, vou te recomendar fazer, é perguntar pra Deus como Ele te vê. Você senta e pergunta pro Senhor. Senhor, me mostra como o Senhor me vê. Me mostra algo sobre mim no mundo espiritual que eu não sei. Me mostra como o céu me chama. Me fala como o Senhor me vê. Porque a Bíblia diz quem nós somos. Mas Deus, Ele tem um nome pra cada um. Tanto que a Bíblia fala que quando a gente chega no céu, cada um vai ter um nome, né? Ele vai dar pra gente um novo nome. E eu perguntei, Senhor, me mostra o Espírito Santo como o Senhor me vê. E eu fechei o olho. Anos e anos depois, na hora que eu fechei o olho, eu tive uma visão, já contei pra vocês no vídeo, de como eu vi o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo me mostrou na minha imaginação. Eu fechei os olhos e eu vi, gente, um gigante. Eu vi o plano físico e eu vi o plano espiritual. E eu vi como se eu fosse uma gigante maior do que São Paulo. Gigante no mundo espiritual. Ser maior do que a cidade que eu estou, que Guarulhos. E era tão grande, tão grande, que era um ser espiritual gigante. E eu olhava pra baixo e eu diminuía pra caber aqui. Mas esse aqui era o meu plano físico. E no mundo espiritual era um ser enorme. Na hora que eu olhei isso, eu me emocionei tanto. E eu me lembrei do momento que ele me falou vários anos atrás. Você é uma gigante no mundo espiritual. E nesse dia, eu entendi e eu acreditei. Eu tinha começado a acreditar, mas eu vi o que Deus estava vendo. E eu peguei pra mim e eu pensei assim, nossa, é assim que o Senhor me vê. Então, eu vou agir a partir disso. Eu vou agir a partir disso. Eu não vou agir a partir do que eu vejo, das minhas circunstâncias. Porque quando você vê a sua identidade, quando você se vê como Deus te vê, você vive de acordo com aquilo que Deus te revela. É muito importante você pegar e fortalecer a sua identidade com a Bíblia. E não é só falar da boca pra fora, mas você aprender a internalizar isso. É um exercício que você vai fazer. Você vai pegar o versículo que fala sobre você. Você não vai só ler da boca pra fora. Você vai fechar os olhos e vai imaginar. Você vai desenhar pra você mesmo, até você entender o que isso realmente significa, tá? Isso realmente entrar dentro de você. E você vai repetir aquilo. Porque aí você vai trocando as palavras de mentira pela verdade. Eu sempre gosto de fazer. Ora, Espírito Santo, me mostra o que é mentira que eu acredito sobre mim, sobre a minha identidade. Senta, pega uma folha e escreve as mentiras. E, Senhor, o que o Senhor fala? E você vai pegar a Bíblia e você vai atrás do que Deus fala. Por exemplo, você pode acreditar... Eu conheci uma pessoa que ela falou assim, Ah, eu sou uma pecadora. Eu falei, não, você é uma santa. A partir do momento que eu olhei pra ela e falei assim, Você é uma santa. Gente, o olho dela se iluminou. Ela, sério? Eu falei, sim, você é uma santa lutando contra o pecado. Feche o olho e imagina. Como se fosse um desenho. Ou então desenha. Imagina que você não é um coitado com uma bandeira. Ai, pecado, você tá me vencendo. Não, você é um guerreiro. Você tem a palavra de Deus. Você tá lutando contra o pecado. E o pecado pode ter te dado uma lapada, assim, né? Lá no Paraná a gente fala lapada, gente. Tipo, bater. Um golpe. Pode te dar uma golpeada. Mas você não é um pecador. Entende? Você é um santo que tá lutando contra o pecado. Você nasceu de novo. Você é uma nova criatura. Não repete isso da boca pra fora com uma palavra vazia. Entende o que significa ser uma nova criatura. Vai fundo. Desenha. Você é filho de Deus. O que é ser filho de Deus? Gente, é ter um pai. Que é Deus. É ter acesso direto a Deus. É poder falar tudo com Ele 24 horas. Poder saber que Ele te ama. E começa a pensar nisso, assim. Deus me ama. Aí você começa a pensar, assim. Como que eu sinto o amor de Deus? Como que eu percebo o amor de Deus? Como que eu amo a Deus? Aí você vai lendo na Bíblia que você ama a Deus. obedecendo os mandamentos, guardando os mandamentos, mas estando com Ele. Tirando o tempo pra estar com Ele. Ouvindo o coração dEle. Conversando com Ele. E você vai vendo a partir da sua identidade. Porque quando Deus te chamar pra fazer algo, por exemplo, algo que você considera grandioso, você vai falar assim, Ai, nossa, tadinho de mim. Eu sou pequeno. Mas Deus não te chama de pequeno. Deus te chama de grande. De valoroso. De forte. Ele te chama de mulher mansa. Você não é uma mulher estourada, barraqueira. Quando alguém fala assim, ah, você é barraqueira. Não, você é mansa. Eu já ouvi histórias do Cris Vólaton. Que ele conta de que tava num lugar. E o Espírito Santo falou pra ele dar uma profecia pra alguém. E ele falou assim, você é um homem valoroso. Você é um homem honrável. Ele chamou a existência, aquilo que Deus falava sobre o homem. E o homem não se via assim. Mas a partir do momento que ele ouviu isso sobre ele, que Deus vê ele dessa forma, ele começou a se ver assim, a se portar assim. É por isso que a gente precisa descobrir na Bíblia o que Deus fala sobre nós. Mas também perguntar pra Deus o que Ele fala sobre nós. Por isso que a gente fala muito do nosso destino profético, né? De como nossa identidade profética. Porque, na verdade, não é nada mais, nada menos do que o que Deus pensa sobre você. E pode ser uma pessoa que dê essa profecia pra você, que fale isso pra você. Mas pode ser também como foi no meu caso. Aqui, sentada nesse sofá, o Espírito Santo começou a falar sobre quem eu era. E não foi só essa vez que o Espírito Santo chamou a minha atenção em relação à minha identidade. Ele já me falou várias coisas sobre mim. Coisas que eu estava errada. Eu fui uma vez numa igreja com uma amiga a visitar, na igreja dela. E na hora do louvor, era uma igreja muito profética, na hora do louvor, o Espírito Santo falou claramente ao meu coração. Eu vou ser uma leoa presa numa gaiola. Gente, isso me quebrou. Isso faz alguns anos, mas isso me quebrou. Porque eu comecei a pensar, isso não vem de Deus? Isso é um diabo? Não, mas era o Espírito Santo, porque depois o pastor pregou exatamente sobre isso. Mas o Espírito Santo começou a falar e eu comecei a ficar revoltada. Como assim? Eu sou uma leoa, minha gaiola, não estou entendendo. E eu comecei a buscar de Deus isso que Ele estava me falando. E eu comecei a perguntar por quê. E o Senhor foi me explicar. O leão da tribo de Judá? Jesus vive dentro de mim. E eu tenho a natureza dEle. Só que eu estava aceitando ficar dentro da gaiola do medo. Das mentiras que eu acreditava sobre a minha identidade. E eu não agia porque eu acreditava nas mentiras sobre a minha identidade. Eu acreditava que eu tinha que ficar calada, escondida e me esconder. E muitas coisas assim por causa do medo. Então, essa era a gaiola que me prendia. Mas era uma gaiola com a porta aberta. Porque o Senhor tinha me libertado. Eu podia sair. Mas eu escolhia me apegar às mentiras. É por isso que é muito importante você saber a sua verdadeira identidade. A sua identidade celestial. Como o céu te chama. Porque Deus, Ele já te criou no seu espírito perfeito. Entende? Para você ser isso no mundo espiritual. Só que você aqui na Terra está se vendo como? Você está se vendo como uma pessoa fraca? Coitado. Ai, de mim. Nossa, eu não sou tão bom que nem fulano. Ai, se eu tivesse faculdade, eu seria bom. Ai, se eu tivesse mestrado, eu seria bom. Ai, se eu tivesse doutorado, eu seria bom. Ai, se eu tivesse uma câmera assim, eu ia conseguir. Se eu tivesse um celular assim, eu ia conseguir. A sua identidade está nas coisas? Sua identidade? Sua capacidade? Não. Entende? Quem é você de verdade? Você é aquela pessoa que Deus fala que você é. Então, não fica falando. Não repete as coisas do diabo em relação à sua identidade. Mas o mais importante é realmente acredita na sua identidade. Porque o tanto que longe que você vai na vida é aquilo que você acredita sobre você. Na Bíblia tem a passagem dos espias que foram espiar a Terra Prometida. Que 12 espias foram espiar a Terra Prometida antes do pessoal entrar, né? Do povo de Israel entrar. Dez desses homens, eles tinham uma visão errada deles mesmos. E eles olharam a Terra. E eles olharam para si. Nossa, nós somos gafanhotos. Nós não vamos conseguir entrar nessa Terra. Não vamos conseguir tomar elas dos gigantes, dos inimigos. E eles voltaram com essa visão errada e contaminaram o povo. Mas dois deles viram a mesma coisa fisicamente. Viram a Terra e voltaram com a visão certa. Nossa, nós vamos vencer. Porque a Terra é boa. Deus está conosco. A gente vai comer eles como pão. E essa passagem nos mostra que o problema não era a Terra. Era a visão que eles tinham deles mesmos. Porque eles se viam como gafanhotos. Eles se viam como pequenos. Por isso que eles não entraram na Terra Prometida naquela época. E quando eu li isso, o Espírito Santo me ensinou muito que como você se vê, determina até onde você vai chegar na vida. É muito importante você aprender a se ver como Deus te vê. A viver a sua vida como Ele fala sobre você. Você não é uma pessoa pequena. Medrosa. Você não é uma pessoa incapaz. Você não é uma pessoa idiota. Você não é um fracassado. Você não é uma fracassada. Você não é uma pessoa coitada. Entende? Você não é uma pessoa frustrada. você não é uma pessoa traumatizada você não é uma pessoa cheia de medo você não é uma pessoa depressiva você não é uma pessoa pobre, você não é uma pessoa idiota isso não é quem você é, isso não é sua identidade, não é assim que o céu te chama, não é assim que Deus te criou pra ser quando você realmente descobrir como Deus te vê e começar a se alinhar e lutar pra você escolher acreditar no que Deus fala e não nas mentiras que foram jogadas em você, você vai começar a caminhar de acordo com o que Deus fala sobre você é um processo a gente começa a identificar uma mentira a gente se arrepende, a gente apresenta ao Senhor chora, mostra, ora Senhor, me perdoa no caso que eu tinha muito medo de rede social, muito medo de internet eu chorava eu passava noite e noite e noite chorando chorando assim, Senhor eu quero fazer me ajuda a conseguir, me ajuda a conseguir e o Espírito Santo me falava faz aí eu falava não consigo e ele você consegue faz é uma escolha você tem que escolher acreditar no que Deus te fala e não se entregar ao que você está sentindo ao que você vê ao que você pensa você não é um sentimento você não é um pecado você não é um desejo pecaminoso você é quem Deus diz que você é você não é uma pessoa fracassada que tem que morrer que não merece viver isso é problema de identidade porque você não está se vendo como Deus te vê não está aceitando o amor dele a paternidade dele não está valorizando o plano que ele tem para a sua vida não está alinhando com o que ele tem para você aí o diabo vai atacar a sua identidade para você viver que nem uma pessoa derrotada quando você aceita a mentira do diabo ele te prende sabe ele coloca cadeias em você como se ele tentasse te impedir e realmente de viver o que Deus tem para você só que isso não é a verdade a verdade é o que Deus fala sobre você por isso que eu quero deixar para vocês esses exercícios pega na bíblia o que a bíblia fala sobre você e escreve gente eu vou pegar o caderno peraí eu realmente tenho um caderno que eu escrevo folhas e folhas sobre a minha identidade eu sou e eu escrevo coisas que Deus me falou ao longo dos anos eu escrevo o que a bíblia fala sobre mim mas eu também escrevo revelações que o próprio Deus me falou e também quando as pessoas me dão profecia eu também anoto mas principalmente são coisas que estão na bíblia e coisas que o próprio espírito santo me falou orando conversando Deus se você perguntar ele quer falar a opinião dele para você então você tem que ouvir ele quer falar o que ele pensa sobre você e não é ruim bem sei eu os pensamentos que tenho a vosso respeito pensamentos de bem de paz não de mal se você parar para perguntar para Deus o que ele pensa sobre você não vai ser coisa ruim vai ser coisa boa porque Jesus ele morreu para te salvar para te ajudar ele não espera perfeccionismo de você tanto que se ele esperasse perfeccionismo você não vai precisar do espírito santo e o espírito santo está aqui para nos ajudar a vencer o pecado a vencer o mundo a vencer a carne a vencer as nossas emoções entende você não é o que você sente você não é um impulso você não é um desejo você não é um pecado você não é um lixo você não é um derrotado você não é uma derrota isso é mentira que o diabo está tentando te prender porque se você acreditar nisso você não vai agir no que Deus tem para você você vai ficar retraído preso você vai ficar podado incapacitado de agir por uma mentira igual eu já estive anos atrás uma leoa na gaiola só que aí vem o senhor e arregaça a gaiola que eu orei muito senhor quebra essa gaiola eu saio dessa gaiola e tive que dar muitos passos de fé a gente tem que ser intencional é uma decisão você vai decidir acreditar na sua verdadeira identidade celestial que Deus tem para você e viver a partir disso ou você vai continuar aceitando as mentiras do diálogo que ele tentou fazer você acreditar a vida inteira quais são as mentiras que ainda estão te empreendendo que estão te impedindo de viver o que Deus tem para você eu olho na minha vida hoje e eu procuro mentiras procuro sabe coisas que precisam ser quebradas e mudadas e transformadas e peço a ajuda do Espírito Santo por poder dele vir e a palavra de Deus para transformar porque a palavra de Deus é uma espada que vai mais fundo do que juntas e medulas então à medida que você vai internalizando a Bíblia e explicando para você mesmo a Bíblia e aquilo vai fundo vai arrancando a mentira do diabo e dói você chora grita esperneia Deus me ajuda me cura mas ele quer te curar ele quer te libertar porque a verdade liberta e eu coloquei eu sou corajosa eu sou obediente isso não é afirmação vazia é quem eu sou é quem a Bíblia diz que eu sou e a partir disso que eu peguei isso para mim na minha identidade eu ajo assim é por isso que às vezes eu estou em alguns lugares e as pessoas nossa você é tão corajosa sim eu sou porque é a minha identidade e é a sua identidade só que você está vivendo a partir da sua identidade ou você está aceitando a mentira da timidez a mentira do medo gente não tem problema você ser uma pessoa quieta uma pessoa que não gosta de falar muito mas timidez está enraizada no medo quando você se entrega ao espírito de intimidez você está se entregando a um espírito de medo e Deus não te deu o espírito de medo entende? você ser uma pessoa introvertida quieta, calada tudo bem mas você não é tímido tímido não é a sua identidade a sua identidade é de coragem então se você sabe quem você é que você não tem que ter vergonha de quem você é porque Deus te ama você conhece a sua identidade de filho de filha amada aceita você fica forte na sua identidade e você não tem problema em obedecer porque você sabe que você é amado que o pai está com você e você realmente vive o que você acredita você acredita na verdade então você vai viver e as suas ações vão ser de acordo com isso quando você tem a sua identidade firmada e alinhada com o Senhor todas as áreas da sua vida vão ser empaquetadas pela sua identidade eu estava doente essa semana eu estava gripada você vê eu estou bem fã ainda que eu ainda estou me recuperando mas eu vim gravar aqui para vocês e eu estava bem doente e eu moro sozinha então eu passei a semana inteira de cama e o diabo veio atacar a minha identidade me veio um pensamento assim né nossa você está doente sozinha isso é uma coisa ruim acontecer com você nossa não tem ninguém para cuidar de você não tem ninguém para te ajudar e eu sei a minha identidade de filha amada eu sei que o Senhor cuida de mim eu tenho um registro já na minha vida tenho histórias e muitas coisas com Deus o tanto que Ele cuida de mim eu sei que Ele me ama eu sei que o Senhor está sempre comigo que nunca me falta nada então em vez de me entregar a essa tentação a esse ataque sabe uma corrente daquelas que queria prender o elefante então o diabo vai jogar várias dessas na sua vida todo dia muitas vezes por dia você tem que identificar a mentira com a verdade na hora que veio essa mentira esse pensamento de nossa você está doente você está sozinha não tem ninguém para cuidar de você eu reprendi e falei a verdade o Senhor me ama e eu comecei a meditar em todas as vezes que Deus cuida de mim e todas as coisas pequenininhas e grandes que Ele faz por mim e os detalhes sabe o amor e o cuidado de Deus nos detalhes da minha vida e eu comecei a sentir tanto amor pela forma que Deus cuida de mim que eu comecei a agradecer do meu coração nosso Espírito Santo muito obrigado porque o Senhor cuida muito bem de mim e a presença do Espírito Santo aqui foi ficando cada vez mais perceptível para mim porque eu parei para prestar atenção nele eu parei para prestar atenção em todas as vezes que Ele cuida de mim como Ele me ama como Deus é bondoso e amoroso como Ele sempre provê do que ouvir o diabo nossa você está doente está sozinha gente Deus Ele é maravilhoso a gente tem muito mais motivos para agradecer e pensar na bondade de Deus do que para olhar circunstâncias mas a gente que escolhe para onde que a gente vai olhar no que que a gente vai focar se você nasceu de novo você não é uma pessoa perdida pecadora você é santo santa lavado redimido justificado mesmo se você pecou hoje você não é um pecador você é um santo que luta contra o pecado e você só precisa aprender a lutar contra o pecado para vencer para ter vitória contra o pecado e a gente tem vitória contra o pecado se enchendo do Espírito Santo prestando contas com aconselhamento com a ajuda de outras pessoas com oração entende? não é que você é um perdedor não você tem que aprender a vencer mas Deus já te chamou para vencer Ele já te deu a vitória você é mais que vencedor não aceita a mentira de ai você é um derrotado você não é um derrotado você é mentira do diabo o diabo que está derrotado e quer que você acredite que você é derrotado para você não ficar pisando nele derrotando ele esse vídeo realmente é para abrir os seus olhos em relação a sua identidade que o que você acredita sobre você é o que você vai viver em todas as áreas da sua vida se você acredita coisas ruins sobre a sua imagem você vai ter um problema de imagem você vai se ver como uma pessoa feia não vai se aceitar você não vai aceitar sua aparência não vai aceitar quem você é você não vai aceitar nada em relação a você se você tem problema de autoestima por causa da sua identidade você não se valoriza como Deus te valoriza você não entende o amor dele em relação a você se você tem uma visão errada da sua identidade que você é um incapaz um metrôs que você não consegue que você é um pequeno você é um ninguém que você não é digno você não é merecedor você vai ter problema nas ações que você toma você não vai agir da forma que Deus quer que você aja você vai fazer menos ou vai fazer a mais entende? ah, se você tem um problema de identidade também nessa questão de filiação você vai querer agir para merecer o amor de Deus você vai querer agir para fazer ou então para provar que você é alguém se você tem problema na sua identidade em relação a forma que você se vê você não vai conseguir ir longe na vida porque você vai acreditar que você não consegue que você é um derrotado que nada dá certo na sua vida as coisas só funcionam para os outros para você não dar certo porque você não se vê como Deus te vê você não entende como Deus te chama você não entende como Deus te ama e tem um plano bom para você e você vai ficar com essa ai Deus só gosta do outro não gosta de mim se você tem problema na sua identidade só vai sair nas suas palavras na forma que você fala com as pessoas na forma que você fala sobre você mesmo se você tem problema na sua identidade em relação a rejeição você vai sentir uma pessoa rejeitada você vai rejeitar os outros você vai ser uma pessoa crítica que vai ficar criticando com muito criticismo em relação aos outros gente tudo isso é problema na nossa identidade problema de como nós nos vemos como nós vemos a Deus como a gente acredita que Deus nos vê inclusive nessa questão de gênero também né a pessoa tem problema com a identidade não aceita a identidade e as vezes as pessoas são tão atacadas e bombardeadas por mentiras até no gênero delas que elas não aceitam aquilo que Deus criou para elas porque elas foram a vida inteira atacadas e não acreditam naquela verdade porque foram ensinadas a acreditar na mentira a vida inteira só que elas se sentem condenadas por isso porque acreditam que o sentimento é a verdade e o que elas sentem é a verdade e o que elas sentem nunca vão conseguir mudar e elas queriam mudar e não conseguem então se sentem condenadas por não conseguir mudar isso e querem ou jogar tudo para o ar ou não viver mais ou então ignorar Deus entende o diabo ele quer atacar a nossa identidade o tempo inteiro porque a gente vai agir conforme a nossa identidade a gente vai viver conforme a nossa identidade mas qual identidade? a sua verdadeira identidade a identidade celestial que Deus fala sobre você que a Bíblia fala sobre você como Deus te chama como o céu te conhece ou vai viver a partir da identidade deturpada pelo diabo a identidade deturpada pelo ataque das pessoas pelas mentiras do mundo deturpada pelo medo é uma guerra pela sua identidade é uma guerra pelo seu relacionamento com Deus e a gente escolhe se a gente vai acreditar no que Deus fala se a gente vai lutar para acreditar no que Deus fala ou se a gente vai se entregar para as mentiras se você se entregar para as mentiras você não vai viver o que Deus tem para você você não vai viver tudo o que Ele tem para você você não vai viver livre do medo não vai viver livre, sabe, dessas prisões que tentam te enclausurar, essas correntes que tentam te prender. Começa a se ver como Deus te vê, que você acredite no que Ele fala sobre você. Por mais que doa, eu sei, gente, eu, anos e anos e anos, pra acreditar numa coisa que Deus falou sobre mim, eu chorava, eu chorava, só que eu chorava com o Espírito Santo. Eu não chorava reclamando de Deus, eu chorava com Deus. Senhor, me ajuda a ver, me ajuda a acreditar. Eu tô aqui, o meu coração tá aberto, meu coração tá disponível. Senhor, me ajuda a vencer o medo. Senhor, me ajuda a acreditar no que o Senhor fala sobre mim. Me ajuda a viver a partir disso. Me ajuda a agir a partir disso. E a gente vai dando passos de fé todo dia e vai repetindo, faz uma lista e repete todo dia. Ou então repete uma vez por semana. Mas começa a não aceitar as mentiras sobre você. Não aceita as mentiras do diabo sobre você. Não aceita as mentiras que tentaram plantar em você desde criança. Mentiras de bullying, mentiras de desejos, de sentimentos. Você não é uma ferida. Você é muito maior. Depois que as feridas saaram, gente, eu tenho tantas cicatrizes. Elas ficam aqui pra gente curar outras pessoas. As nossas cicatrizes, elas não determinam quem a gente é. Mas elas são glória pra gente, glória pra Deus. Porque Deus é tão poderoso que você pode ter passado. Eu passei por coisas dolorosas e profundas, mas tá aqui, tá curado. O Senhor curou. Você não é a ferida que fizeram com você. Essa não é a sua identidade. Então, mesmo que você passe por uma situação traumática, você não é a traumatizada. Você não é a abusada. Você não é a rejeitada. Não é isso que Deus fala sobre você. Ele tem cura completa. Ele tem restauração completa pra você. Só que você tem que escolher declarar o que Ele fala sobre você. Eu sou lavada. Eu sou limpa. Então, em vez de brigar com Deus, começa a conversar com Deus. Senhor, tá aqui a minha sujeira. Tá aqui o meu pecado. Tá aqui as mentiras que eu acredito sobre a minha identidade. Tá aqui, Deus. Eu passei a vida inteira, seja quantos anos seja, 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos, acreditando em mentiras. Passei esses anos inteiros com ódio, com raiva. Achando que eu era a injustiçada, que alguém fez injustiça comigo, não sei. Mas, Senhor, me perdoa. Me mostra como o céu me vê. Como o Senhor me vê. Do que o Senhor me chama. E começa a conversar com Ele todo dia e se relacionar com o Senhor todo dia e perguntar todo dia. Gente, eu me relaciono com o Senhor há anos. E foram pontuais, às vezes, que Ele pegou, assim, que eu tava conversando com Ele do nada. Ele me falou assim, você é isso. Mas eu continuo perguntando todo dia porque eu quero mais. Eu creio que enquanto eu continuar perguntando, Ele vai me falar, eu quero mais, eu quero saber mais. O que eu tô te falando é que você pode saber como o céu te chama e viver de acordo com isso. Você não tem que viver de acordo com o que as pessoas te chamaram a sua vida inteira. E você não é as circunstâncias, você não é o que você sente. Você não é o que aconteceu com você. Você é o que Deus fala sobre você. É a partir do momento que você tem essa revelação de, eu sou isso. O Senhor me chama de santa. O Senhor me chama de filha. De pura. O Senhor me chama de corajosa. Então, eu não vou aceitar a mentira do medo. E toda vez que essa mentira vier, você fala a verdade. Toda vez que o pânico, que o medo vier, você não se entrega. Ai, eu sou medrosa, eu tenho pânico, eu sou uma pessoa traumatizada. Você fala pro pânico quem você é. Você fala pro medo quem você é. Olha que medo, eu tô te sentindo, mas eu não sou medrosa. Você vai embora. Você não vai ficar. Porque eu sou filha corajosa. Eu não tenho espírito de medo. Eu tenho espírito de coragem, de ousadia, de poder, de amor. Então, se eu estou sentindo medo, é igual o dedo machucado, gente. Você não vai ficar. Ai, não, não estou sentindo. Não, não é nada. Eu estou sentindo medo. Medo? Você veio me atacar? Eu estou sentindo você, mas você não vai ficar. Você não é meu. Eu não sou você. Eu não sou uma pessoa medrosa. Eu não aceito você. Porque eu sou o que Deus diz que eu sou. Então, eu estou declarando o medo. Você não vai ficar. Você vai embora. Em nome de Jesus. Eu não vou ser medrosa. E é assim que a gente vai vencendo o medo, gente. Toda vez que você sente o medo, você não aceita como se fosse seu. Como se você fosse uma pessoa medrosa. Mas a gente recorre ao que Deus fala. O que a Bíblia fala. Que é a verdade sobre a nossa identidade. E a minha oração por você nesse vídeo é que, em nome de Jesus, os seus olhos sejam abertos para a sua verdadeira identidade. E agora, em nome de Jesus, que o Espírito Santo traga à sua mente, traga à sua memória, cadeias que foram faladas sobre a sua identidade, mentiras que você acreditou sobre a sua identidade, que você pegou como verdade. Coisas que você achava que era o seu limite, mas na verdade não foi Deus que colocou esse limite. Foram limites do inferno, limites colocados por homens. Que esses limites sejam quebrados agora, em nome de Jesus, na sua vida. Que essas cadeias na sua identidade sejam quebradas agora, em nome de Jesus, no poder, na autoridade de Jesus. Que você se levante contra as mentiras na sua identidade. Agora, em nome de Jesus, que os seus olhos sejam abertos. Que o seu entendimento seja aberto para você perceber as mentiras na sua identidade. E que você tenha uma revolta santa contra elas. Que você não aceite mais essas mentiras no seu coração. Que você não aceite mais ser controlado por mentiras do inferno. Que você não aceite mais essas mentiras te limitando de viver o que Deus tem para você. Mas que a partir desse momento, você entre no que Deus tem para você. Você alinha a sua vida ao que Deus tem para você. Você acredite, você alinha a sua mente, a sua identidade ao que o Senhor tem para você. Que a partir desse momento, você possa ter uma revelação maior do que a Bíblia fala sobre você. E pegar isso como a sua verdade. E viver a partir disso. Que você não aceite mais o que as pessoas falam. Ou as mentiras, ou o que sentimentos, ou o que você sentiu. Como a sua identidade. Que você viva a partir do que Deus fala sobre você. Que as suas atitudes, suas ações, suas decisões, suas reações. Sejam a partir da sua verdadeira identidade. Para que você possa cumprir completamente o que Deus tem para você. Que você não viva com medo. Mas que você viva a partir da sua identidade de filho, de filha corajosa e destemida. Que você possa rejeitar todo o espírito de medo. Toda a prisão do diabo na sua vida. E mesmo que você identifique essas prisões. Que você não aceite. E se conforme. Eu oro agora em nome de Jesus. Que você seja uma pessoa inconformada com as mentiras do diabo. Mesmo que o diabo te feriu e mentiu para você. Que você não aceite mais isso. Mas que você se liberte disso agora em nome de Jesus. E que você lute e entre fundo na verdade. Que você possa remir o tempo perdido. Em nome de Jesus. Eu repreendo toda a condenação na sua vida. Toda a culpa. Eu repreendo agora em nome de Jesus. Todo o desespero. Toda a culpa. Toda a falta de atitude e de motivação. Que você possa de verdade. Ter uma atitude do céu. E buscar. Sabe? De verdade assim. Com ânsia. Com vontade. O que Deus fala sobre você. Que você possa começar a perguntar para o Senhor. O que Ele fala sobre você. Gente. É muito legal. A gente ter essas revelações de como o céu nos vê. Mas tem coisas. Que enquanto eu fiz jejuns. O Espírito Santo me falava coisas sobre a minha identidade. Que eu ficava. Sério. Eu estou tudo isso aí que você está falando. E você começa a se ver como Deus te vê. E você começa a aceitar. Isso e viver a partir disso. É por isso que você vai ajustando pequenas coisinhas no seu dia a dia. Quando sai uma palavra da sua boca. Você retira. Nossa. Peraí. Eu não sou isso que eu falei. Quando alguém vem falar uma coisa para você. Você já conversa. Peraí. Não. Não é assim. Não é. Não fala isso. Entende? Você começa a agir. De acordo com a sua identidade. Que esse vídeo de coração tenha te abençoado. Tenha aberto seus olhos para a sua identidade. Para como é importante. Você ser muito cauteloso. No que você acredita em relação a sua identidade. Você ir fundo com o Espírito Santo. E começar a cavar as mentiras. Começar a olhar as correntes que te prendem. E se abrir para Deus. Para Ele te ajudar. Para Ele te curar. Mas também para Ele te mostrar o que você precisa fazer. Para você dar passos de fé. Porque a gente sempre vai quebrar essas mentiras. Dando passos de fé na verdade. Você vai acreditar numa mentira que você não consegue. E o Espírito Santo vai falar para você dar um passo de fé em relação àquilo. E você vai ver que a verdade é que você consegue. Porque Deus Ele te ajuda. Entende? Ele te capacita. Então obedece no que Ele te chamar. Seja rápido em obedecer. Porque nós somos filhos e filhas obedientes ao Senhor. Que amamos o Senhor. Então a gente vai obedecer. E esse vídeo tem te abençoado muito. Então se você gostou me deixa aqui embaixo seu like. Se você não está inscrito se inscreve no canal. Compartilha esse vídeo para ajudar alguém que não sabe sobre a identidade. Para abrir os olhos dessa pessoa também. Me deixa aqui nos comentários também. Algo sobre a sua identidade. Porque é a verdade. Você precisa começar a agir conforme a verdade da sua identidade. A gente se vê então no próximo vídeo. E um grande beijo gente. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri